Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, terça-feira, dia 15 do 12. Se você quer acessar cada uma das lives de hoje, o link das lives vai ficar aí na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Então vamos conferir as lives que teremos para hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E ativa o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. E também, seja membro. Seja membro, vamos conferir as lives de hoje aqui no YouTube. O que vai rolar aqui no YouTube? Confira! E aqui no YouTube teremos uma super live. A live às 20 horas com a live Esquentae 2021. A live vai contar com Zeca Pagodinho. Muito pagode às 20 horas aqui no YouTube. E também Diogo Nogueira. E aí vai perder essa live? Comenta aí qual é a melhor live de hoje. Vamos para a próxima. Às 20 horas teremos a live Bloco da Admiração com Beluco. Beluco Canta, Gustavo Lima. Também às 20 horas aqui no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a melhor live de hoje. Também teremos às 21 horas e 30. A live Amigos Sertanejos aqui no YouTube. E aí vai perder essa live? Vamos para a próxima. Também teremos a live com Michael Pipoquinha. Pipoquinha, Quarteto. A live em casa com Sesc Música. Às 19 horas aqui no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje. Comentem qual é a melhor live. Também teremos às 20 horas a live com Sandro DJ aqui no YouTube. A live diária Sandro DJ. Essas são as lives de hoje. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Acha que faltou alguma live? Deixem aí nos comentários. Comentem qual é o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos. Nos seguem lá no Instagram. Junho Divulgações Oficial. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto